Talento em Foco Do Brasil para o mundo From Brazil to the Universe O que estranho é louco É tentar entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida O que estranho é loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos seus erros Um motivo qualquer A razão não dá culpa Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que eu pedi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu Comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor da vida De qualquer pessoa Por isso Cuidado Meu bem A perigo na esquina Eles venceram O que serão Está fechado Está fechado Para nós Que somos jovens Você é meu Você é meu Eu vou voltar Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar no sertão Pois vejo vindo no hotel O cheiro da nossa estação Eu sei de tudo Toda vida viva Assobeu do coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o barro Que dói mais E a dor é perceber Que apesar de termos ser Tudo Tudo Que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Somos nós Talento em foco Do Brasil para o mundo From Brazil To The Universe